As mãos do Gustavo Gomes, o Palmeiras é tri-campeão paulista! Comemoração mais do que merecida, dentro de casa, dentro do Alios Park! Uma festa maravilhosa! Um encerramento com chave de ouro desse Paulistão 2024! Olha só a quantidade de fumaça! Torcedor vibrando! Torcedor, todos os torcedores com o celular, né? Pra registrar esse momento! Querendo fazer um vídeo, uma foto! E olha só como a gente tem agora um mar branco ali, né? No gramado verde, o novo gramado do Alios Park! Essa foto é muito disputada, é uma foto muito festiva! São todos os jogadores, a presidente tá na frente ali! Também, claro, o grande trabalho da presidente Leila Pereira! Todo mundo quer sair na foto, quer sair bonito na foto! Que momento! É o momento do Palmeiras! Com mais um título! São 26 títulos! Do campeonato paulista! E a história se repete! Perdeu o primeiro jogo da final! Fora de casa! Mas em casa o Palmeiras mandou mais uma vez! E olha, aqui nesse momento, você vê que imagem linda! Um show pirotécnico agora, né? Fogos de artifício! Que encobrem o céu do Alios Park! Momento maravilhoso que a gente tá vendo! Parabéns ao Palmeiras! Tricampeão! Casão, queria te agradecer e dizer que foi uma honra trabalhar com você, viu? É isso! Como sempre! Eu queria agradecer à TV Record que tem lembrado de mim! Trabalhar com você foi um orgulho! Voltar a trabalhar com o Salvo também! Quero agradecer a todas as pessoas cinegrafistas! O pessoal da maquiagem, o pessoal da produção, sabe? As senhoras que vêm com a TV Record, eu sempre que encontrei com elas, sempre foi muito carinhosa! Sempre sorridente! Foi um orgulho pra mim trabalhar com vocês mesmo! Tô bastante emocionado por causa disso! E agradeço a todos! Salve! Que grande equipe, Lucas! Agradecer a todos, todos da equipe Record! Orgulho muito grande de estar ao seu lado, ao lado do Casão, ao lado de todos, todos os reportes que aqui tiveram! Todos da retaguarda, sempre preocupados conosco, querendo saber se estava tudo bem! E a Record fazendo esse trabalho maravilhoso no melhor campeonato estadual do país! O Paulistão, um campeonato charmoso feito pela Record! Só faltou duas coisas! O figurino, as senhoras do figurino foram maravilhosas! E os motoristas que me levavam pra casa, me buscavam! Todo mundo agradeço do fundo do coração mesmo! Isso aí! A Record é uma grande família, viu, Casão? E você pode sentir isso, né? A Record é sempre uma grande família, família Record, que olha, ano que vem estará mais uma vez reunida pra mais um Paulistão, pra mais uma cobertura do Campeonato Paulista! Você sabe, né? A Record é a casa do Paulistão! Você viu ali o técnico Abel Ferreira também! Parabéns, então, pro Palmeiras, tricampeão paulista! Que campeonato, hein? Mais um show de transmissão, desse que é o estadual mais charmoso, mais disputado do país! E olha, foi muito bom ter você na torcida aqui com a gente! Ano que vem, você já sabe, né? Paulistão, mais uma vez, vai ser a Record! E a gente continua agora, então, com o Domingo Espetacular! Vamos lá com o Sérgio, com a Carol no estúdio! Grande abraço! Futebol na Record! Sua paixão em campo! O Domingo Espetacular!